Mantenha suas garras imundas fora do meu tesouro! Sim, o que? Meu tesouro! Você não sabe o que é um tesouro? Ahn... não! É uma pilha de itens que todo dragão deve ter! Pode ser qualquer coisa! Tesouros, gemas, artefatos... Qualquer coisa? Sim! Eu vou criar meu próprio tesouro! Ahn?